Ah, meu sorvete. Nossa, sorvete! Certeza que vai funcionar, Cleitinho? Tá safe, olha só. Instalei câmeras por toda a casa pra monitorar o movimento da mãe. É só a gente voltar antes de ela estar na porta da cozinha ou a bateria acabar. Entendi, então eu vou pegar o sorvete. Já tá no quarto ainda? Calma aí. Eu não tô mais, peraí. Vou checar. Tá aqui. Ela tá na porta do quarto. Acelera aí, Claudinho. Ai, cara, mas tá bem congelado com o gelador. Só anda, que misericórdia. Vai louco, Claudinho. Temos mais aqui ainda? Relaxa, não é iPhone. Ela tá entrando na sala. Quase consegui ir e pronto. Cadê ela? Cadê ela? Chegando, chegando. Não tá aqui na entrada, né? Nem aqui, nem aqui. Mas cadê ela? Sim, morremos. Não tá aqui. Não tá aqui.